Olá, meus queridos! Então, chegou a esse ponto do mês em que eu vos vou mostrar os meus favoritos do mês de Março. Então, mas antes de começar, eu quero vos dizer que eu tenho uma novidade, mas muito boa. Agora, como bem as férias de Páscoa faltam uma semana, ainda bem, eu vou mudar de cenário. Não, não vou mudar de quarto, mas como eu, estou sempre com o quarto desarrumado, por causa dos estúdios, tripés, isso tudo. Vou mudar de quarto e vou para outro quarto e vou montar um cenário, vou começar a decorá-lo na Páscoa. Agora, com figas, porque eu não sei se vai ficar como eu quero ou se eu vou gostar do cenário, por isso, em princípio, o cenário vai mudar completamente. Nem sequer sei se eu vou conseguir acabá-lo na Páscoa, mas com figas vai correr tudo bem. Então, vamos lá começar a mostrar os meus favoritos. Então, o meu primeiro favorito foi uma coisa que o meu pai trouxe da Inglaterra, que é o Royal Jenny Body Scrub with Added Moisturizers. Eu estou a gostar muito dele, ele tem mel e estou a gostar mesmo imenso dele. Sinto que ele está a fazer mesmo o seu trabalho, está a tirar as impurezas e como eu tenho a pele muito seca, quero tirar aquelas peles todas mortas. Então, eu ando a utilizá-lo no banho e ando a gostar imenso dele. Eu não sei se vocês conseguem encontrar cá, mas eu vou tentar encontrar um site em que venda para fora, portanto internacional, e posso meter na caixa de descrição, mas ando a gostar mesmo imenso deste produto e ele cheira mesmo muito bom. Hummm, eu pelo menos gosto imenso do cheiro. Então, o próximo produto que vos tenho para mostrar é o Urban Decay Flushed Palette. Eu já vos mostrei no meu canal logo no dia em que eu o recebi, em que eu estava mesmo super ansiosa. Pronto, eu já tenho utilizado muito, mas o que eu gosto mais desta paleta é o iluminador. Porque assim que eu utilizo o iluminador, parece que refresca a cara, parece que meteste uma máscara na cara. Eu gosto mesmo imenso, parece que uma pessoa assim pode ter um ar cansado, mas com o iluminador para mim faz uma diferença mesmo muito grande. E não há um único dia em que eu o passo sem pulo, até arranjar um iluminador melhor. Mas eu recomendo mesmo imenso este produto. O próximo produto que vos vou mostrar é um produto que eu estava com um bocadinho de receio para utilizar. E como vocês veem, ele foi lavado à máquina e continua sujo, mas acho que não tem assim muito mal, desde que não tenha bacteiras ou impurezas. Eu acho que não, acho que é mesmo que fique atingido, que é estas almofadinhas que vêm com uma rede em que se coloca, são seis, mas os outros já utilizei, em que se coloca e vai-se à máquina de lavar. Eu meto aqui o desmaquilhante e tiro a maquilhagem. Eu gosto imenso deles, é super fofo, não magoa com as toalhetas ou qualquer coisa desse género. Eu gosto mesmo imenso deste produto. Eu sei que falei nesta paleta no meu último vídeo, mas já é um favorito meu, eu estou sempre a utilizá-la, que é a paleta da Sleek, a ESA Special Palette. Deixa eu ver se eu consigo abri-la, já está. Que é esta paleta aqui, eu já vos mostrei no último vídeo, eu ando a gostar imenso, mas imenso dela, a utilizar os castanhos, os rosados. Eu agora ando a fazer muitos rosados, muitos looks com rosados, eu ando a amar este produto. E só custa 10€, por isso deviam de todos comprar, porque eu gosto mesmo imenso deste produto e tenho utilizado mesmo imenso. Por isso o dinheiro já foi muito barato e estou a utilizá-lo pelo seu preço. Por isso eu estou mesmo a gostar dele. Este produto agora, eu acho que já mostrei num outro vídeo, mas não sei se entrou nos favoritos, mas eu tenho que voltar a falar sobre ele, que é o Aqualite Spray Nutritivo da Pantene. Ele já está mesmo a acabar e estou a amar este produto. Não por sentir que o cabelo está mais nutritivo, sei assim que se diz, mas porque ele, para tirar os nós do meu cabelo, quando eu saio do banco e depois conseguir pentear, é maravilhoso, é milagroso. Eu amo completamente este produto e recomendo a toda a gente que tem caracóis, ou cabelos normais, mas com muitos nós e com os que lhes passa 10 minutos a tentar pentear o cabelo, este produto é perfeito e tenho a certeza que vou voltar a comprar este produto. Eu amo completamente. E acho que já disse demasiado essa palavra, amar. O próximo produto que eu vou vos mostrar, já tem algum tempo e não tenho a certeza se já vos falei sobre ele, que é a Maybelline New York Mia Fit Me, que é um pó, é assim, e é um pó modificante. Eu utilizo todos os dias para depois da base colocar, para depois não ficar, para modificar, uniformizar, uniformizar a pele, gosto mesmo imenso. Ele vem com outro lado, com um espelho e com uma almofadinha, só que eu nunca o utilizei, não gosto muito, prefiro utilizar um pincel de pó, mas pronto. Eu estou a gostar imenso dele e já o tenho há meses e utilizo todos os dias e ora, ainda tenho imenso, por isso isto é muito duradouro e faz exatamente o que diz. Eu gosto mesmo imenso e nunca pensei, porque ultimamente ando um bocadinho desolida com os produtos da Maybelline, mas ando a gostar imenso destes. E por fim, o último produto é a Natural Van Mix, ou a Natural Natural, não sei. Isto tem Natural em inglês e depois tem Natural, como é, isto é esquecido. Mas é esta paleta, eu já vos mostrei uma vez às filmes, nunca falei assim grande coisa sobre ela, mas eu ando a adorar esta cor aqui. E eu amo esta cor, porque quando eu tenho muita pressa para ir para a escola, quer dizer que é sempre, quando estou com pressa para ir para a escola, eu meto este com base, meto esta cor com base e vou esfumar e pronto, está feito, vou para a escola e fica lindo. E se ainda tiver um bocadinho de exemplo, meto eyeliner, que ainda fica ainda mais lindo. Eu amo, amo, amo esta cor. E a minha irmã, que é um exemplo, ela não gostou de utilizar assim muita maquiagem nos olhos, que custam só ir fazer a risco e ela sempre teve um bocadinho de receio com sombras e brincar com elas. E ela experimentou esta sombra e ela já disse que quer comprar a paleta só por esta sombra. Só mesmo por esta sombra, por isso eu gosto imenso dela e tenho a certeza que vocês também vão gostar, porque é super fácil de fazer e fica super elegante. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem, podem se subscrever cá em cima ou em baixo. Podem ir pôr like no vídeo, like no Facebook, podem seguir-me no blog, que é muito giro, que eu gosto imenso do meu blog. E até para a semana. Tchau! Por fim, o meu último produto é a Natural... Natural... É isso? O próximo produto que vos... Olá a todos! Então eu vou estudar-vos outro rol. Eu sei que é o segundo, mas não pude resistir porque foi a Lisboa. Eu não me visito a estudo e fiz algumas compras com os meus amigos, como fomos com a escola e aquilo foi muito divertido. Se vocês estiverem interessados em ir ver, eu fiz uma publicação... Tchau, tchau, tchau!